Comecei minhas atividades, e agora? Rafael, comecei, eu fui lá, ouvi você falando aqui, comprei os maquinários ali e comecei meu negócio. E agora o que eu faço? Eu preciso resolver negócio de venda, né? Porque eu só achei que era só montar em uma mágica, descia uma luz e trazia um monte de gente. O extraterrestre chegava lá e descia um monte de ET, comia mais batatas, depois entrava e ia embora. Os ônibus parariam para todo mundo descer e comer minhas batatas, eu achei que era assim. E se não está sendo assim, a culpa é sua, a responsabilidade sobre isso é sua, tá certo? Então o que você vai fazer hoje? Depois de fazer a contabilidade, você sabe o que precisa fazer para aumentar. Se precisa aumentar, se está bom o seu faturamento e assim sucessivamente, né? Dentro de tudo, existem coisas que você já pode fazer para aumentar as suas vendas de forma involuntária ou de forma facultativa aí. Você... Involuntária, facultativa, não sei porque essas palavras vieram na minha cabeça. Mas você pode aumentar as suas vendas aí com o seu negócio de uma forma extremamente simples aqui, tá? Então vamos lá. A partir de agora você tem que ter uma meta mensal. Essa meta mensal é de quanto você precisa ter de faturamento, beleza? Eu preciso de 50 mil reais. Vamos lá, vamos trabalhar aquele número que a gente começou com ele aqui. 25 mil reais é a minha meta. Como é que eu vou fazer isso? Se eu só montei um negócio e não fiz nada de campanha de venda, não me preparei para ter vendas. E eu vou falar uma coisa para vocês. Não adianta você ter o melhor produto do mundo se você não consegue vender. Como você ter todas as vendas do mundo e seu produto é uma porcaria, não dá para ninguém comer. Então se organize e corrija isso aí. Se você tem problema de vendas, resolva isso imediatamente. Resolva. Se você precisar, fecha o negócio agora, resolva o seu problema de venda para que você não se frustre. Ah, eu tenho vergonha. Resolva isso. Ah, eu tenho medo do cliente. Resolva isso. Ah, eu não consigo falar. Resolva isso. Resolva imediatamente isso para que você tenha um resultado significativo e o seu projeto continue crescendo e você também se desenvolva como pessoa, tá? Você se desenvolva como profissional, como pessoa, como homem, como mulher. Você se desenvolva, ok? Resolva. 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 Vamos!